Vamos lá, não é pra parar Não dá mais pra voltar atrás Se você não desistir, um novo rio vai surgir E o povo vai de novo ser feliz Depende de nós, precisa de nós O rio Chegou nossa hora A hora é de escrever a nova história De amar, sonhar, lutar e a vitória Vai ser do nosso novo rio Algumas coincidências me ligam ao prefeito Marcelo Crivella Há uma palavra que se diz no mundo inteiro Traduz um sentimento puro, santo e verdadeiro Na hora mais difícil, quando tudo está perdido Dá glórias ao Senhor e derrota ao inimigo Aleluia 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 Porque a guerra continua Aleluia Vai em frente No final a gente vence Aleluia Porque a guerra continua Aleluia Aleluia Vamos caprichar pra escolher prefeito e vereador Vamos escolher gente que tenha Deus no coração Que tenha na alma aqui o patriotismo E queira de verdade o bem do próximo Deus, Pátria e Família O que nos move é o que moveu o presidente Quando acordou naquela UTI esfaqueado Haja o que houver Verás que um filho teu não foge à luta Brasil acima de tudo Deus acima de todos Continua Em 2020 vou contar algo para vocês Crivella prefeito Vou votar nele mais uma vez O Rio vai votar Crivella Junto com Bolsonaro é Crivella Em 2020 vou contar algo para vocês Crivella prefeito Vou votar nele mais uma vez O Rio vai votar Crivella Junto com Bolsonaro é Crivella